Canal Pato Santos de volta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês a resenha aqui desse produto que eu comprei, que é o aspirador robô VAP, tá, gente? Ele é... aqui tá 90 watts, né? Então, aqui, gente, esse aspirador, ele a gente limpa por cima, tá? Não precisa ter efeito por cima. Eu vou esperar ele ficar mais sujo pra eu mostrar pra vocês. Aí, aqui, a gente liga, né? Liguei ele aqui e ele... ui, vai cair aqui. Só pra mostrar pra vocês como que liga. Então, qual a minha primeira impressão dele? Olha, gente, eu achei muito bom. Aqui em casa, o piso, ele tem uma diferença no rejunte e ele pega toda aquela areinha que fica, né? Então, assim, em se tratando do outro aspirador maior, eu acho que o outro é melhor. Esse aqui, ele não vai muito nos cantos, mas, então, por exemplo, você tá muito ocupada e você não tem tempo de passar aquele outro aspirador no dia, aí você coloca esse, não precisa varrer, você já vem passando pano, já adianta bastante o seu trabalho. Aí, ele vem também com esse pano aqui que você pode pôr, né, o paninho pra limpar. Só que eu ainda não usei, não sei falar pra vocês. Eu comprei esse aspirador na Black Friday, tá, gente? Ele tava de oferta, eu não lembro o preço, eu vou colocar aí em cima pra você. Meu filho me mandou um link, aí eu cliquei e comprei. E eu achei que valeu muito a pena. Às vezes, eu tô muito apertada aqui em casa, porque eu trabalho em escola, então, às vezes, eu trago muito trabalho pra casa. Então, eu coloco ele, ele já vai fazendo o meu serviço de varrer e eu já venho passando pano. Então, assim, você já sente o ar, tá limpo. E aqui em casa, tem gato, então, tem muito pelo. Então, é bom colocar até todo dia. Aí, eu fiz uns takes aí pra vocês, eu passando ele em casa, né, em alguns cômodos, aí eu vou mostrar pra vocês. E também fiz o take do carregador, tá? Aí, eu vou mostrar. Aqui, pessoal, o aspirador em funcionamento. Então, ele vai ficar acendendo as duas luzes aí e pra começar o trabalho. Quando tem um obstáculo, ele volta. Então, o problema aqui da minha casa é que o rejunte já acabou. Então, ficam umas frestas, uns buracos. E o bom dele é que ele suga, né, então, se eu fosse varrer com a vassoura, levanta muita poeira. E aí, como eu falei com vocês, ele vê o obstáculo, ele volta. E o bom também é que ele enfia, né, debaixo das coisas, debaixo do sofá, debaixo da cama, se tiver como ele entrar, tá? Então, assim, eu tô gostando bastante, tem me ajudado na limpeza aqui. Eu recomendo pra vocês o uso desse aspirador. Então, pessoal, pra carregar, ele vem com esse, né, essa tomada. Aí, esse VARP aqui, você desconecta, conecta aqui, né, esse plugzinho e põe na tomada pra carregar. Aí, dá uma carga boa nele, assim, de umas três horas, porque aí ele consegue... Aqui em casa é um apartamento pequeno, né, cinquenta metros quadrados. Ele aspira com uma carga de duas horas, duas horas e meia, tá? E esse VARP aqui vai acender essa luzinha azul, mostrando que tá sendo carregado, tá? Acho que se ele estiver ligado, as duas ficam... A vermelha, não. A vermelha e a azul, se ele tivesse ligado. Mas como eu desliguei, ele aí fica só azul mesmo mostrando, tá? Então, aqui, pessoal, é a parte de cima, né, do VARP, do aspirador, robô. Aí, aqui, pra limpar, a gente puxa. Aí, tem esse refiozinho aqui, né? Aí, você puxa de novo. Aí, que tá vendo? Olha, olha o sujeiro que tem aqui dentro. Aí, você joga no lixo, né, puxa aqui, joga no lixo e depois põe aqui de volta. Nossa, olha, aspirou até o outro. Aqui atrás, tem a vassourinha. Aí, aqui, a vassourinha... Olha, gente, olha os cabelos. Faltando de cabelo. Aí, você... Aqui em casa, tem muito cabelo. Eu tenho, cai no chão. Aí, aqui, você puxa, né? Eu sempre puxo. Aí, aqui, ó. Tem uma coisa desse aspirador aqui, ele tem que ser limpo direto, tá, gente? Gente, ele não é igual aquele outro, que tem um armazenamento maior. Então, ele tem que ser limpo direto. Aí, aqui, ó. Só a gente pegar. Já limpei ali. Coloca de novo. Coloca a tampinha. Essa parte aqui pra cima. E... Põe a outra, né? Fecha. É porque eu tô com uma mão só. E vem aqui. E faz o fechamento. Eu não vou fazer porque eu tô com uma mão só. Vai fazer maior barulho. Mas, é isso. Então, aqui, eu já tampei. Então, fica aí como que a gente faz a limpeza. Vocês viram? É bem fácil, bem rápido. Tô gostando bastante. Então, pessoal. Fica aí a minha dica do aspirador robô. Então, assim, pra mim, foi um diferencial. Foi um dinheiro bem investido, né? Eu recomendo pra você. O meu apartamento, ele tem 50 metros quadrados, tá? É todo de cerâmica. Então, eu recomendo, se você quiser comprar pra agilizar a parte do seu trabalho, né? Às vezes, se você tem alguém que te ajuda na limpeza e essa pessoa não pode ir, aí você coloca ele já pra dar aquela limpada, aquela ajudada. Então, é um novo amigo aí que a gente tem na nossa limpeza. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no meu canal. Eu tenho resenha de outros produtos. Eu tenho vídeos também de compras do mês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Pate Santos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.